O Vinícius Júnior simplesmente é o único brasileiro que foi nomeado para os 30 da bola do ouro desse ano. Isso é um recado muito forte, muito forte para o futebol do Brasil. E você se está gostando desse conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no canal, me ajuda a chegar aos 50 mil inscritos. E vocês como podem ver, Vinícius Júnior já está em recuperação. Vinícius Júnior já está em recuperação para a próxima temporada, mas não é esse exercício, é muito estranho. Eu, né, o Vinícius Júnior teve uma contusão e para mim, se já está a correr nessas condições, Então já está o mesmo caminho, vocês podem ver como os jogadores profissionais se recuperam, mano. É um estilo de recuperação muito diferente, acima daquilo que nós esperamos. Nós no bairro, quando nos lesionamos, é você ficar em casa um mês, uma semana, andar para ir para a escola e voltar, recuperação, basicamente de pessoas normais, é só não se mexer muito. Mas eles aceleram esse processo, encher um tanque, correr, eles sabem por que está a fazer isso, o que o músculo precisa, para que e tal, mano. Então, é uma cena muito, muito diferente. Como vocês sabem, a mídia toda já está a se mexer, temos aqui o canal VCR que também já falou disso. Mas, e há muitas outras notícias, e há muitas outras notícias, por exemplo, a recuperação do Vinícius Júnior, né, está a animar o Real Madrid, porque ele se lesionou no dia 25 de agosto contra o Celta de Vigo, e não havia informações de quando ele voltaria, vocês lembram, ele saiu do jogo do nada, lesionado e tal. Mas, inicialmente, ele pode voltar a jogar entre os dias 23 ou 24 de setembro, que é já próximo. Então, eles querem o Vinícius Júnior contra o Atlético de Madrid, vai faltar essa data FIFA, mas vai voltar já, e o processo de recuperação está a ser bem melhor do que esperado para o Real Madrid. Então, os torcedores do Real Madrid podem manter a calma. E também, olha aqui que o Vinícius virou destaque na seleção. Quando se lesionou, o atacante perdeu, ou seja, vai ser cortado para esses dois jogos, que é contra a Bolívia e o Peru, e isso se notou muito, porque tiveram que pensar no novo substituto, e depois tiveram também o corte do Antony e tal. Então, é muita cena, mas o Vinícius Júnior já tem previsão de voltar, que é entre 23 e 24 de setembro, que já é bem próximo, hoje já é dia 7 ou 8, para você que está assistindo, e o Vinícius Júnior provavelmente vai voltar e já vai estar tudo resolvido. Enquanto, se vocês não sabiam, o Hendrik, que vai já jogar para o Real Madrid no próximo ano, já disse que jogar com o Vinícius Júnior e com o Bappé será uma honra, né? Diz que está acostumado a sentir a pressão, mas ele tem que aprender a lidar com isso. O menino de 16 anos disse que jogar com o Vinícius Júnior e com o Bappé é maravilhoso, e ambos estão espetaculares e fariam muito felizes em jogar com jogadores tão grandes quanto eles. Sobre o Bappé, ele disse que o Bappé é um jogador muito acima do resto, é decisivo, então seria muito bom. Então, o Vinícius Júnior já é um destaque para o planeta, já é um destaque para a sua geração, obviamente. E com o Vinícius Júnior, mas sem Neymar, a France Football divulgou todos os candidatos, e vocês podem ver aqui, Manos, temos Julián, Álvarez, Barella, Bellingham, muitos e muitos jogadores, e temos aqui o Vinícius Júnior, o último aqui da lista. Muitos fãs do Manchester United estão bem revoltados, por quê? Por causa que o Rashford não está nessa lista, e sim, Manos, vamos ser verdadeiros, o Rashford teve 45 participações em golos na época passada no Manchester United, 30 golos e 15 assistências, eu não sabia disso. E, sinceramente, apesar de o Manchester United não ter lutado por nada, não ter feito nada, mas temos jogadores aqui, como, por exemplo, o Odegaard e o Saka, que não ganharam troféu algum, mas estão na lista dos nomeados. Então, o Rashford merecia estar aqui. Temos o Julián Álvarez, que é campeão do mundo e campeão de tudo com o Manchester City, mas não foi titular o ano passado, apesar de que veio do banco e foi muito decisivo. Mas colocaram o Julián Álvarez, que não é titular do Manchester City, começou a titularidade no meio da Copa. Teve um ano incrível, mas não foi o destaque, a cara de cartaz de uma equipa. Enquanto o Rashford foi o melhor jogador do Manchester United, o melhor marcador da seleção inglesa no Mundial, o Mercia está aqui, então é isso. Messi também está incluído, Muziala, Onana, Ozymane, Rodri, muitos jogadores, mas o Vinícius Júnior é o único e único brasileiro nessa lista, o único brasileiro nessa lista para os nomeados de bola para esse ano. Então, ele já está em recuperação, está todo mundo ansioso para a volta do Vinícius Júnior, que, mano, obviamente é uma felicidade. E um dos grandes jornalistas aqui no canal, o VSR, já deu a opinião dele sobre o Vinícius Júnior ser o único brasileiro nomeado nesses 30. Bora ver isso. No tempo do vídeo agora, a lista dos 30 finalistas da Bola de Ouro 2023. Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual de sempre deixar o like e se inscrever no canal. Vamos falar aqui, vamos repercutir aqui, a lista de 30 finalistas da Bola de Ouro, o prêmio mais importante, mais prestigiado do futebol mundial, distribuído anualmente desde 1956 pela France Football. Só não teve um ano, no ano da pandemia, em 2020. E a gente teve na tarde desta quarta-feira a divulgação. Tem o Vinícius Júnior, aí não tem nenhuma dúvida aí de uma temporada fantástica do Vinícius Júnior, 22 gols, 23 assistências. O Kivaraciela, Rubem Dias, Dibu Martínez, aí muito pela Copa do Mundo, né? A temporada dele fora da Copa do Mundo não foi tão boa assim, mas na Copa do Mundo foi fantástica. O Rubem Dias, que não fez uma boa primeira metade de temporada, foi muito bem na segunda metade. Talvez fosse um nome que eu trocasse, vou falar sobre isso já já. Haaland, não precisa falar. Rodri, não precisa falar. Griezmann, muita gente questionando o Griezmann. Cara, o Griezmann, ele jogou demais pelo Atlético de Madrid na segunda metade da temporada. O Atlético de Madrid que brigou, deu uma arrancada fantástica no segunda metade. E o Griezmann fez uma excelente Copa do Mundo. Excelente Copa do Mundo. No todo da Copa, o Griezmann fez uma Copa melhor que a do Mbappé. O do Mbappé, logicamente, que a gente tem o impacto de um hat-trick na final. Mas o todo da Copa, a do Griezmann foi melhor que a do Mbappé. O Lionel Messi, precisa falar muito. O Lautaro Martínez, não pela Copa, mas pela temporada com a Inter, que foi muito boa, inclusive no Campeonato da Liana e na Champions. O Lewandowski, que entrou ali o feito do Campeonato Espanhol, de ter sido campeão e tudo. O Kim Min Jaé, o zagueiro coreano que estava no Nápoles e agora está no Bayern. Esse é um nome talvez o mais questionável daí. Fez uma grande temporada no Nápoles, tanto na Itália quanto na Champions. Mas talvez seja uma forçada ali. O Modric, ok, grande, fez uma Copa muito boa, fez uma Nations muito boa, jogou bem pelo Real. Mbappé, não precisa a gente falar muito, né? Temporada excelente, uma Copa de números espetaculares, de algumas partidas muito impactantes. Jogou muito no Campeonato Francês e com ótimos números. O Ozyman, melhor jogador do Campeonato Italiano. E o Harry Kane, 30 gols, sei lá, quase 20 assistências pelo Tottenham. Um Tottenham fedendo ali a peixe de tão ruim que foi a temporada. Então essa é a lista de 30. De novo, não tem nenhuma aberração. Tem alguns nomes aqui que eu trocaria. Tem uma ausência que eu acho muito sentida nessa lista, que é a do Ter Stegen. O Ter Stegen, além... E o Neymar se machucou em fevereiro e não voltou mais, mas então ficou muito puxado de você botar o Neymar aí pelo que ele fez lá no começo da temporada, que aliás foi muito bom. E aí é o segundo ano seguido, que o Neymar não aparece na lista dos 30, né? Dos 30 finalistas. Mas era isso. Você não... É curioso, né? Você não via nenhum outro brasileiro possível de estar aí. Dos que... Teve o Vinícius Júnior, dos que poderiam entrar, o Ederson talvez pudesse, e eu colocaria o Rodrigo entre os 30. Mas acabou ficando fora. O... É... A Bravance Football vai divulgar os finalistas, vai divulgar os três finalistas, para a premiação que vai ser realizada no fim de outubro, no dia 30 de outubro. Segundo as casas de apostas, o Messi é super favorito para levar esse prêmio de melhor, contando muito o que foi a Copa do Mundo. Eu vou voltar a falar sobre esse tema, vou debater muito sobre esse tema, ainda sobre Messi ou Haaland, Haaland ou Messi, para esse prêmio. Porque o Messi ganhou o prêmio do FIFA The Best. Não é isso. O Vinícius Júnior teve uma temporada boa, uma temporada fantástica, e é o único brasileiro. E, sendo sincero, não seria mais outro brasileiro nessa lista. Não teríamos mais ninguém que estaria capacitado de representar o Brasil para essa lista. Rodrigo, não. Não está a nível. Ederson, se calhar. Vinícius Júnior chegou nas meias finais, disputou o campeonato espanhol, e foi um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador na época passada do Real Madrid, e esse ano é o principal da equipa. Então, ele merecia sim estar nesse lugar. O que eu quero que você analise é, olha o quão longe o Vinícius Júnior chegou. Olha o quão longe o Vinícius Júnior chegou de um jogador que era totalmente rejeitado, de um jogador que era totalmente ignorado, de um jogador que era totalmente desacreditado, e ele está no top 30 dos melhores do mundo para a nova temporada. Olha onde o Vinícius Júnior chegou. Alguns jogadores também, como Álvares, Kim, MinJ, etc. Mas, mano, o Vinícius Júnior é um dos jogadores que mostramos, ou todo mundo viu a evolução, e você devia notar mesmo como ele chegou até aí. E sabemos que não vai vencer. Ele não esteve no top 10 dos melhores jogadores da Europa, então não vai estar também no top 10 dos melhores jogadores do mundo, mas está no top 30, e é um privilégio fantástico estar aí. Tal como eu estou orgulhoso dos melhores jogadores do Arsenal, Rashford foi injustiçado, infelizmente. Mas é isso. Para assinar o gostado do vídeo, se inscreve no canal para mais. Valeu, até o próximo e fui.